Ainda era madrugada quando este homem aparece nas imagens das câmeras de segurança de um condomínio que fica no setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Repare que ele caminha lentamente e observa tudo o que está em volta. Segundos depois, ele aparece nesta outra imagem. Continua andando tranquilo até que para e vai em direção a uma moto que estava estacionada. O telhado cobre parte da visão. Mas é possível perceber o momento que o bandido mexe no veículo. A ação foi rápida. Em questão de segundos, ele consegue ligar a moto. O dono do veículo gravou com a nossa equipe de reportagem e preferiu não se identificar. As imagens mostram muito bem que ele mexeu na moto, saiu com a moto, o porteiro abriu o portão para ele. Pensando que era morador e foi embora. A vítima mora no mesmo local há oito anos e nunca tinha passado por algo parecido. Costumava sempre deixar o capacete assim, junto com a moto, na própria garagem. Só não imaginava que seria roubada praticamente dentro de casa. Paga quanto de condomínio? O dono da moto trabalha com a instalação de câmeras e cercas elétricas. Sempre buscando dar mais segurança para seus clientes. Só não imaginava que ele seria a próxima vítima. O veículo era o único meio de transporte usado por ele no dia a dia. Eu uso a moto para trabalhar e levar o esposo para o serviço. E nós dois estamos praticamente a pé. Entendeu? Eu rodo bastante nela. Tem dia que eu chego a rodar até 100 quilômetros de Goiânia e estava fazendo uma falta de nada. Até agora ninguém sabe como o bandido entrou no condomínio. Não tem nenhum registro dele chegando pela portaria. A imagem só mostra o momento que ele sai, às 4h22 da manhã. A vítima só ficou sabendo quando desceu para ir ao trabalho por volta das 9h. Eu fiquei desesperado. Dei volta pelo condomínio para ver se alguém tinha mexido, tirado ela do lugar. Mas aí então, quando foi mais tarde, ele me deu as imagens lá. Puxou para mim as imagens. O cara andando no condomínio e pegando a moto e saindo normalmente. A moto roubada é esta que aparece na foto. Placa PRP-0272. O proprietário registrou a ocorrência na delegacia e agora sonha em recuperar o veículo. Fazendo muita falta. Porque agora eu nem sei como que eu vou fazer para trabalhar. Puxou. Puxou. Puxou.